Desde que eu nasci, meus pais são esporte, eles sempre foram para campo e eu nunca tinha ido. Aí eu fui na ilha, desde que eu fui a primeira vez, eu nunca mais deixei de ir. Então assim, fazem 17 anos que eu frequento a ilha, vou a todos os jogos, e toda minha família é pro negro, enfim, amo ser esporte. Hoje em dia eu vejo muito mais mulheres no futebol do que quando eu comecei a frequentar. Acho que em volta de vida é mulher no estádio, eu me sinto segura, nunca tive problema de ir na ilha, de ir na arena, vou à clássico, sempre na ilha eu me sinto segura, nunca tive problema com nada. Como um presente para você, já que você é sócia, está nos estádios do mês da mulher, eu queria fazer um convite para você ser a torcedora escolhida para que está o casar casal antes do jogo de hoje, você aceita? Meu Deus do céu, sério? Sim. Você vai gostar? Não! 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 Com a parada então? Tá bom! Vamos com a gente, você vai passar as outras aulas pra você inteira aqui na arena, tá? Tá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quando é! O Manizé, o Manizé, o Manizé, o Manizé, o Manizé!